MÚSICA Vamos lá, vamos conhecer o pessoal, né? Vamos lá. Tudo bem? Seu nome? Márcia. Márcia? É. O que foi Márcia? Sono. Ah, sono, né? O cheiro tá tranquilo ou não? Tá fedido. Sério? Você fede. Você não tá gostando do cheiro? Não. Foi minha esposa que me deu esse perfume. Não, mas não é bom. Não é bom? Mas eu vou... Não, moça, peraí. Não, eu vou falar pra ela, então. Mas não. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Foi. O que você fez? Nada, eu só passei o perfume da minha esposa, que ela me deu. Você é muito estranho. O que é? Você é estranho. Eu sou estranho? Só bota, é tão bonita. Você veio com quem aqui? Com o meu marido. É? É. Vou dar esse perfume pra ele. Não. Você tá fedido mesmo. Sério? Sério. Tá bom, a gente já conversa. É o seu nome mesmo? É Márcia. Márcia. É. A gente já conversa. Seu nome, tudo bem? Paula. Paula. Paula? Tá bem? Você vem com quem? Prima. Prima? Cadê a prima da Paula? Ah, tá ali. Tá lá. Tá gostando do show? Tá gostando do show? Sim. Tem quantos anos? Dois. Dois! Mas você sabe que você não podia subir aqui. É só 15 anos que subia no palco. Eu posso. Você pode? Pode. Pode? A sua prima deixou? Pode subir no palco. Saúde. Seu nome? Kézia. Kézia, tá. Kézia, você veio com quem aqui? Com o meu esposo. Cadê o meu esposo? Kézia? Ah, tá aqui na frente. Tá gostando do show? Sim. Tá, legal. Kézia, obrigado. Seu nome mesmo? Paula. Paula? Paulinha? O seu? O que é? Roberto. O que é? O seu nome mesmo? Esqueci. Márcia, né? Tudo bem? Como vai? Qual que é o seu nome? Roberto. Roberto, muito prazer. Já tinha vindo no show de hipnose antes? Primeira vez? Primeira vez. O que você tá achando? Primeiro. Gostoso, né? Tá bom aí, né? Uma sensação boa, né? É. Ah, já tá calor. Isso aí veio com o que aqui? Com a namorada. A Yara. Legal, né? Bem-vindo, viu? Legal. Era pra dar risada? A gente conversa daqui a pouco, tá? Gostou, né? Tá se sentindo bem? Ótimo. Sensação quando faz, né? Muito. Gostante. Boa, né? Aham. Aí tinha conversa, tá? Qual que é o seu nome? Júlia. Esquentou. Desculpa, qual? Júlia. Júlia. E aí, você já tinha vindo no show de Pinalzianos a primeira vez? Não. Primeira vez, né? Sim. Tá forte o cheiro aí? É, tá ficando cada vez mais gostoso isso que é bom. É. E aí, então, você veio com quem aqui? Com a minha família. Com a sua família, né? Tá gostando? Sim. Divirta-se, viu? Obrigado. Vamos lá, seu nome? Tamires. Tamires. Você veio com quem aqui, Tamires? Sozinha. O que que tá acontecendo? Eu coloco perto ali. Você veio sozinha? Sim. Tá gostando do show? Sim. Tá alguma coisa estranha ou não? Tá se sentindo... Não. Sono. Sono, né? Mas normal, já passa. Bem-vindas, hein? Tudo bem? É muito cheiroso, né? Calma, eu trouxe um negócio legal pra você, sério. Esse daqui, ó, é o pó... É o pó, calma. É o pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado de hipnose imediatamente. É muito boa a sensação desse pó. Olha só que legal. Tudo bem? Olha só. Duas vezes atrapalhou, né? Bom? É um pó gostoso. Fica tranquilo. Ele volta naquele estado gostoso de hipnose. E em meio... Iratamente. Tá bom? Tá bom? Só que eu toque, tem dois olhos abertos e... Sim, sim. O que que é? O que que é? Eu gosto de você. Peraí, peraí. A gente já vai... Não, não, tudo bem, tudo bem. A gente tem duas opções aqui. Ou você prefere ficar conversando comigo a noite inteira... Não. Ou você prefere dormir, o que que você quer? Dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Eu jogo o pó na sua mão. Esse pó é um pó hipnótico. Se você quiser ficar conversando comigo, a gente fica. Se não, você joga o pó no rosto que você dorme. Aê! Uma salva de palmas pra eles! Uh! 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 Uh!